Olá amigos, sejam todos bem-vindos para mais um redescobrindo a música quadro assim que eu abro o meu acervo fonográfico particular e compartilho com os amigos um disco semanalmente. E essa semana vamos de Alvarenga e Ranchinho. Se gostar dos temas relacionados à história, antiguidades e ao colecionismo e quiser ajudar o canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações. Se gostar do conteúdo a seguir, deixe seu like. E quero acompanhar. Após a vinheta. E o LP no caso é os milionários do riso da dupla Alvarenga e Ranchinho, se diz que lançaram em 1969 pelo selo Premiere. E ele é o PRLP 1094, trazendo grandes sucessos da dupla. Ao qual nós temos é São Paulo, Jogo da Douradinha, Horóscopo, Drama da Angélica, As Invenções, Feliz Aniversário, Desafio de Perguntas, Romance de Macaveira, Soletrando, Maria das Dores, O Lobisomem e Mr. Eco. A capa. A contracapa em vermelho. Esse disco está muito bem conservado. Ele é gravado sobre licença da RGE. Aqui Produções Fermatas, Avenida Ipiranga 1123, São Paulo, Brasil. E aqui nós temos um pequeno dizer. Amigo fã nosso de cada dia. Este longplay você não pode deixar de tê-lo em sua casa. Pois ele é muito bom para fazer criança dormir. É formidável para espantar visitas cacetes. E depois não é só isso. Toda a renda desse LP em benefício dos pobres, de modo que você vem comprando este disco, estará beneficiando estes dois pobres milionários do rico. Do riso, na verdade. Nós. Este aqui é o selo preto da RGE. Da RGE não da Premiere. E após as informações, vamos para a execução das faixas do disco? São Paulo. E das chaminés gigantes, dos lindos cafezais, de folhas verdejantes. E, 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 São Paulo. E, e, São Paulo. São Paulo da garoa, São Paulo de terra boa. E, 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 São Paulo. E, e, São Paulo. São Paulo da garoa, São Paulo de terra boa. São Paulo do céu azul. São Paulo do céu azul. Em noite e lua arada. Nas brindas banhas de sol. Ao raiar da madrugada. E, 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 São Paulo. E, 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 São Paulo. São Paulo da garoa, São Paulo de terra boa. São Paulo do futebol. E das chaminés gigantes, dos lindos cafezais, de folhas verdejantes. E, 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 e Abertura Se eu perder você é minha 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 Se eu soubesse que você Queria fazer um negócio Eu te fazia uma preposta Pra ser namorado vosso Oi Pampi Menina Pampi Jogar o show pra dor a minha Se eu perder você é minha Se eu perder você é minha Se eu perder você é minha Oi Pampi Menina Pampi Jogar o show pra dor a minha Se eu perder você é 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 minha Estudei pra guarda livro Todas contas sei fazer Eu faço conta das outras Também faço divancê Oi Pampi Menina Pampi Jogar o show pra dor a minha Se eu perder você me ganha, se eu ganhar você é minha Se eu perder você me ganha, se eu ganhar você é minha Se eu soubesse que você queria fazer um negócio Eu te fazia uma proposta pra ser namorado rosa Oi fã, menina fã, joga o jogo, adora minha Se eu perder você me ganha, se eu ganhar você é minha Se eu perder você me ganha, se eu ganhar você é minha Vem pra guarda livro, todas as contas sem fazer Eu faço conta das outras, também faço de você Oi fã, menina fã, joga o jogo, adora minha Se eu perder você me ganha, se eu ganhar você é minha Se eu perder você me ganha, se eu ganhar você é minha Quem ainda não casou, não se case em janeiro É desgraça desse mês, se arrepete o ano inteiro Não se case em fevereiro, fevereiro é bem falhado Quem se casa nesse mês, os fios nascem pelados Não se case em mês de março, nem que seja por decreto Criança do mês de março, nasce tudo analfabeto Não se case em mês de abril, nem que seja pra ter gozo Quem se casa nesse mês, nasce os fios mentirosos Cuidado com o mês de maio, não se case nem a muque Criança do mês de maio, já vem dançando batuque Criança do mês de junho, nasce tudo com mau cheiro Já nasce sortando bomba, desde o berço é fogueteiro Não se case em mês de julho, esse mês é perigoso Criança do mês de julho, nasce tudo revortoso Agosto do mês do desgosto, principalmente pra quem ama Quem nasce no mês de agosto, faz pimpi na cama Que se casa nesse setembro, precisa ter muita sorte Que as fias amarram as caras, pera independência ou morte Em outubro o seu colombo, descobriu um mundo novo Quem nasce no mês de outubro, acaba botando o ovo Em novembro o seu deodoro, por sorquete atutando As crianças de novembro, já nascem republicano Quem chegou em dez dezembro, vivendo sempre sorteiro Não vai estragar no fim, a sorte de um ano inteiro Ouvi meu cântico, quase sem ritmo Que a voz de um tísico, mago esquelético Poesia ética, em forma estrúxula Feita semétrica, borrima rápida A meia angélica, mulher anêmica De cores pálidas, de gestos tímidos Era maligna, e tinha ímpetos De fazer cócega, no meu esforço Em noite prígida, fomos ao lírico Ouvir o músico, pianista célebre Só bravo sépiro, peitinho úmido Então a angélica, ficou asmática Segundo ato Fomos ao médico, de muita clínica Com muita prática, e preço módico Depois de inquérito, descobre o clínico Um malatábico, mal-sifilítico Mandou-me celerê, compra nozvônica E ácido cítrico, para o seu fígado O farmacêutico, mocinho estúpido Errou na fórmula, fez despropósito Não tendo estrupulo, deu-me sem rótulo Ácido fênico, e ácido prússico Corri muito lévido, mais de um quilômetro Num bonde elétrico, de força múltipla Terceiro ato O dia cálido, deixou-me dévido Achei angélica, já toda trêmula A terapêutica, dose alopática Mitei em xícara, de ferro ágate Tomou no fôlego, triste bucólica Essa estrampónica, droga fatídica Caiu no esôfago, deixou a lívida Dando-lhe cólica, e morte trágica O pai de Angélica, chefe do tráfico Homem carnívoro, ficou perplexo Por ser estrábico, usava óculos Um vidro côncavo, e outro convexo Tá na hora, né? Tá na hora Vamos matar, vamos Morreu a Angélica, de um modo lúgubre Moléstia crônica, levou ao túmulo Foi feita autópsia Todos os médicos, foram unânimes No diagnóstico, fiz-lhe um sarcófago Asas artístico, todo de mármore Da cor do ébano E sobre o túmulo, uma estatística Coisa metódica, como os lucíadas E numa lápide, paralepípedo Pois e sinístico, terno e simbólico Caesas angélica, moça hiperbólica Beleza helênica, morreu de cólica Escuta essa nossa moda Com toda a vossa atenção Moda que não sai da moda É a moda das invenções É danado pra inventar moda, é mulher, né? Ah, é Inventaram agora, tarde, moda saco, né? Moda saco Mulher magra, aquele saco de osso pela rua Inventaram também, tarde, vestido balão Balão, é Imagine só a mulher vestida de balão Com a festa de São João Chega o pau d'água perto Cacapou no balão da dona Mulher do balão que é mais Uma invenção que dá medo Não é pra rir, não é gômica Arrasou com a Hiroshima Foi a tarde bomba atômica Esse negócio de bomba atômica não dá certo Não dá, não Ele vai sortendo foguetes Ah, sorto Bomba de hidrogênio É Eles tão caçando gente de acabar com o mundo Você vai ver uma coisa? É Vai acabar o mundo? Ah, vai É, né? E se acabar o mundo, pra onde é que nós vai? Ah, nós vai pra Brasília, né? Pra Brasília? É Então tá bom Invenção americana Feita pelo seu grão bel É aquela do telefone Que toca e tuiú tu terra É, toca e tuiú tu terra Isso é americano, né? Não é inglês? É inglês Você fala inglês? Você fala inglês em qualquer língua Mas pera lá, com essa cara, do bairro O que que é a cara com a língua? Ah, pra falar inglês você precisa ter uma cara mais ou menos, né? É É É por isso que você não fala Eu não aprendi Marconi inventou o rádio A maior das invenções E foi por esse caminho Que veio a televisão Pra mim a maior invenção foi o rádio e a televisão É Você vê se não fosse o rádio e a televisão Hoje em dia nós tá capinando café lá na roça, né? Ah, é Bom, não é só nós não, né? Não, eu tenho ideia Aqui mesmo tá cheio deles Tá cheio deles, é verdade Terminando nós pedimos uma grande ovação Pro inventou brasileiro Que foi o Santos Dumão Feliz aniversário Que esta data se repita muitos anos Cheia de alegria e de prazer É esse o meu desejo Feliz aniversário pra você Feliz aniversário Luz nos olhos meus Somos meus ardentes votos Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Feliz aniversário Luz nos olhos meus Somos meus Somos meus Somos meus ardentes votos Feliz aniversário Feliz aniversário Que esta data se repita muitos anos Cheia de alegria e de prazer É esse o meu desejo Feliz aniversário pra você Feliz aniversário Feliz aniversário Luz nos olhos meus Somos meus ardentes votos Feliz aniversário Junto aos seus Feliz aniversário Luz nos olhos meus Somos meus ardentes votos Feliz aniversário Junto aos seus Mas você diz que sabe muito Responde essa perguntinha Quem é que nasceu primeiro Foi o ovo ou a galinha Vai dar essa é fácil A galinha foi primeira, falo verdade e não minto Galinha não nasce do ovo, do ovo quem nasce é o pinto Agora vou, agora vou largar a minha Me arresponde tão cumpade, a pergunta de agora O cachorro quando morre, porque põe a língua de fora Pra responder bicharada, sou melhor que o diabo O cachorro põe a língua de fora, que é pra morrer que livrar o rabo Manda! Eu quando faço pergunta, não perco nunca essa vaza Me arresponda porque é, mulher chora quando casa É pergunta muito fácil, já respondo por exemplo Mulher chora quando casa, por não ter casado há mais tempo Me arresponda do relâmpio, porque eu vou lhe perguntar Onde é que as mulher, todas elas são iguais? Olha que eu respondo, eu respondo Essa é difícil, vai já Respondo já no repente, e sem fazer confusão As mulheres são tudo igual, quando estão na escuridão Quero ver agora então, a resposta se concorda Qual é a primeira coisa, que se faz quando se acorda Essa pergunta também, é outra que eu não vou Que primeiro a gente faz, quando acorda e abre os olhos Então vão fazer as paz, como amigo e como irmão Algum vai pede desculpa Da nossa comparação Eram duas caveiras que se amavam E a meia noite se encontrava Pelo cemitério, os dois passeavam Ei, juraste amor, então trocava Sentado, os dois reviva da louça fria A caveira apaixonada assim dizia Que pelo caveiro de amor morria E ele de amor escuro ela vivia Ao longe uma coruja cantava alegria De ver os dois cabelos assim felizes E quando se beijavam E quando se beijavam em tão funebre A coruja batendo as asas pedia a mim Mais um dia chegou de pé junto O cadáver não morreu O cadáver não morreu O cadáver não morreu de fundo E a caveira Ele se apaixonou E o caveiro antigo abandonou O caveiro tomou a bebedeira E matou-se de um modo romanesco Por causa dessa ingrata caveira E trocou ele por um difunto fresco Namorei uma moça Namorei uma moça Filha de um fazendeiro O pai dela era rico Mas não tinha dinheiro Eu também era liso Mas juntei meus farrafos Namorar é bem bom Mas casar é buraco O rapaz que namora E não sai da taberna Quando vê uma moça Fica apaixonado Eu te juro meu anjo Jotoxó 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 Anjo com Jotoxó Anjo com Jotoxó Anjo com Jotoxó Passo letrar nos quito Que te adoro querido Te adoro Namorar é bem bom Namorar é bem bom Mas casar é buraco Se ocorre Se cuidado com essa letração aí Não tem perigo Pode ir pra frente Eu briguei com a sogra Jelagra E levei uma bolacha Se agachar Aí veio um soldado Teodoro E trancou na chave Tevei O senhor delegado Teodoro E me teve pena Pena Casar é bem bom Casar é bem bom Mas uma sogra é buraco Se ocorre Olha lá com essa letração aí Eu já disse pra você Pode ir pra frente Fui caçar com a família Iagalhá Família foi Iagalhá Iagalhá Só se a sua que a minha Não teve Iagalhá Ah não tem não Não discordo Fui caçar com a família Iagalhá Num domingo de férias Iará Encontrei uma onça Cessa E a minha espingarda Iatá Não tinha cartucho Cheoxó Nós saímos correndo Deodoro Cacemos bastante Cacemos bastante Nós só matemos um macaco No seu sul Você me deu um susto Rá rá O lugar soletrando Não tá dando certo Não tá dando Minha nó é paraça Maria das Dois Gostava de flores Maria das Dois Deixou seus amores Morreu em plena juventude No mais perfeito gozo da saúde Maria das Dois Gostava de flores Maria das Dois Deixou seus amores Morreu em plena juventude No mais perfeito gozo da saúde Aqui em Jás Maria das Dois Maria das Dois Que morreu sem dores Na mesa de operação Foi operada de apendicite A medalistra que íntimo inigite E o pulmão Coitada da Maria Teve uma embolia Pneumonia Hidrofobia Epilepsia Hemorragia E numa transfusão De uma fibrose Norteasquerose Uma hematose Uma trombose No coração Maria das Dois Gostava de flores Maria das Dois Deixou seus amores Morreu em plena juventude No mais perfeito gozo da saúde Maria das Dois Gostava de flores Maria das Dois Deixou seus amores Morreu em plena juventude No mais perfeito gozo da saúde Aqui em Jás Maria das Dois Maria das Dois Que morreu sem dores Na mesa de operação Foi operada de apendicite A medalite Traqueíte Minigite E o pulmão Coitada da Maria Teve uma embolia Pneumonia Hidrofobia Inepicia Hemorragia E numa transfusão De uma fibrose Norteasquerose Uma hematose Uma trombose No coração Maria das Dois Gostava de flores Maria das Dois Deixou seus amores Morreu em plena juventude No mais perfeito gozo da saúde Maria das Dois Gostava de flores Maria das Dois Deixou seus amores Morreu em plena juventude Maria das Dois Música 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 a transmissão no canal de Guadalupe Tempo, eu sou Elton Rodrigues me despeço dos amigos, até uma próxima transmissão e tchau